Cada dia tem se tornado mais difícil de encontrar um smartphone que seja pequeno, mas ao mesmo tempo potente. Eu apresento pra vocês o Asus Zenfone 9. Talvez o smartphone que você que tem mãozinhas pequenas ou você que gosta de aparelhos pequenos está procurando. Quer saber um pouquinho mais sobre ele? Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui pra bater um papo com vocês sobre o tal do Asus Zenfone 9. O menor smartphone Android disponível no mercado atualmente, cara. Realmente, uma joinha, ele parece um mini tijolinho tecnológico, né? E aí, como eu falei pra vocês, hoje em dia tá cada vez mais escasso smartphones com esses tamanhos de tela menores. A Apple, por exemplo, já abandonou a sua linha mini. Eles vinham aí tentando lutar durante duas gerações, tiraram e acabaram botando um smartphone maior. Então é muito raro de você encontrar um aparelho que tem uma tela, por exemplo, como esse aqui, menor que 6 polegadas. 6 polegadas, né? Nós temos aqui 5.9 polegadas e é um aparelho, cara, que dá uma pegada tão boa na mão. Olha só como que ele fica bacaninha, né? Na mão. Você consegue utilizar ele tranquilamente com uma mão só, né? Consigo acionar tudo aqui. Inclusive, ele tem até alguns atalhos aqui no botãozinho, né? Botão Power On Off, que também é o seu leitor de impressão digitais. Olha que legal, né, pessoal? Até nisso, a marca pensou quando criou aí o seu smartphone diminuto, né? No design dele, ele é bem robusto. Ele tem aqui uma lateral bem mais, digamos assim, mais robusta do que outros smartphones. Na verdade, nem é tão assim. A questão é que ele é tão pequeno que acaba aparentando que essa borda dele é um pouco mais larga, né? No caso que ele é um pouco mais largo. Nós temos aqui na parte de baixo a sua entrada USB do tipo C, ok? Temos aqui também um dos seus alto-falantes. É, galera, um deles, porque esse smartphone, mesmo sendo pequeno do jeito que ele é, conta com áudio estéreo. Então vai sair um som tanto aqui embaixo como aqui em cima também. Mas, continuando aqui a nossa ronda, aqui na parte de trás, nós temos também aqui, ó, a sua entradinha pra chip, que fica bem aqui no cantinho, né? E, cara, aqui você pode utilizar até dois chips de operadora, tá? Não dá pra você utilizar cartão de memória por aqui. Na outra lateral, nós não temos nada, apenas ranhuras aqui das antenas, certo? E aqui na parte de cima, aí nós temos um trunfo pra esse smartphone, pessoal. Muitas vezes eu acabo utilizando aqui aparelhos do meu dia-a-dia pra produzir conteúdo e eu tenho que conectar meus microfones neles. E, geralmente, esses microfones que nós temos, eles vêm ali com o cabinho, que é o cabinho P2, que vai conectar diretamente aqui nessa saída. O que quer dizer que você consegue ter uma usabilidade direta. Já os smartphones que só trazem USB do tipo C, pelo menos estou relatando a minha usabilidade aqui, tá, pessoal? Eles dificultam, às vezes não funcionam, você tem que utilizar ali adaptadores. Enfim, cara, eu particularmente gosto das marcas manterem isso daqui. Nessa lateral, já mostrei pra vocês, né? Nós temos aqui o botão Power On Off, juntamente com o seu botãozinho de mais e menos. E o tal do botãozinho aqui de Power On Off também é um leitor de impressão digitais, ok? Cara, eu sou péssimo pra impressão digitais porque o meu dedo é extremamente suado, tá? Ah, que nojo! Normalmente, eu prefiro ativar aqui o leitor facial, né? Ou algo nesse sentido que ele também tem. Vamos ver se agora vai funcionar? Agora que eu tô com o dedo seco, aí, ó, agora funcionou, tá vendo? Quando eu tô com o dedinho seco, funciona tranquilamente, né? E aqui você também consegue fazer esse arrastar aqui. Você pode configurar várias funções aqui pra esse botão da lateral. Não mostrei a caixa pra vocês, vamos que rapidinho, pessoal. Mostra pra vocês o que vem dentro da caixa. Tem escrito ASUS Zenfone 9, o 9zinho aqui, né? Compact Size Big Possibilities. Ou seja, ele é pequeno, mas ele te dá grandes possibilidades. É o que vem, é o slogan, né? Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Da caixa dele, tá? A versão que eu tô é a versão de 16 GB de memória RAM, com 256 GB de armazenamento, mas existem versões também de 128 GB com 8 GB de memória RAM. Tirando aqui, ali eu acho que tem uma capinha pra ele, né? Mas aqui embaixo nós temos seu carregador. Ó, e não é pequeno não, viu, pessoal? Uma lapinha de carregador. Um carregador que carrega em 30 watts, tá? E vem já com USB do tipo C. O seu cabo, obviamente, vai ser USB-C pra USB-C, ok? Então a ASUS já manda um carregador rápido dentro da caixa. Olha que bacana, né, pessoal? E outra coisa que a ASUS coloca dentro da caixa, que eu quero mostrar pra vocês aqui rapidamente, é uma capinha, galera. Vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês, porque, cara, é sim um dos destaques aqui do aparelho. Olha só, cara, essa capinha. A capinha imita o fundo do aparelho, né? Imita ali também um pouco de couro, né? Temos escrito aqui embaixo ASUS Zenfone. E, ó, vamos encaixar ele aqui nela, pra vocês verem como que ele fica aqui com ela encaixada. Vamos encaixar aqui, né, na lateral. É uma capinha rígida. Olha só, é como se... É como se o aparelho estivesse original, quase que sem nada, né? Dá pra perceber, obviamente, aqui esse relevo das câmeras, né, e tudo mais. Tem as aberturas. Também tem a abertura aqui na lateral pros botões. Mas, cara, é uma capinha muito bacana, meu. Uma capinha que já te dá uma segurança a mais aí com o aparelho na sua mão. E ser compacto é um dos destaques do Zenfone 9. Isso quer dizer que ele, obviamente, tem um display pequeno. Realmente, nós temos um display que tem um tamanho diminuído, digamos assim, em comparação com outros smartphones do mercado. O ponto positivo aqui, obviamente, é que você que tem mãozinhas pequenas vai conseguir manusear o smartphone tranquilamente, galera. Mas não é porque ele tem um display pequeno que ele tem um display ruim. Aqui nós temos um display AMOLED, é um display que tem aqui, ó, taxa de atualização de 120 Hz, certo? Realmente, um display de altíssima qualidade e também tem um som com a qualidade muito boa, tá? É impressionante como que a ASUS conseguiu colocar esse som aqui tão alto no bichinho desse tamanho. Estava prestando atenção aqui, ó, e eu percebi uma coisa, ó. As lentes das câmeras, uma é mais alta e a outra é mais baixa, tá? Aqui na parte de trás, nós temos um sensor duplo, né, ou dois sensores, na verdade, que é um de 50 megapixels e o outro de 12 megapixels. Então dá pra perceber que ele tem aqui, né, esse relevo aqui nas câmeras. E falando das câmeras desse smartphone, como eu falei pra vocês, são sensores aí de 50 e 12 megapixels. O Dudu tá mostrando aí alguns resultados que eu tive com esse smartphone. E, cara, eu vou falar pra vocês, desde o Zenfone 6, sempre que eu testo um smartphone da ASUS, a qualidade das imagens que o aparelho entrega realmente me agradam demais, tá? Tanto em ambiente com boa iluminação, vocês estão vendo aí essas imagens iniciais, como também aí imagens em pouca iluminação, tá? Até em pouca iluminação ele mandou muito bem, pessoal. Muito bem mesmo, me agradou bastante a tonalidade das imagens, a saturação, o contraste. Tudo me agradou bastante aí, no geral, aí nas câmeras do Zenfone 9. Agora, quando eu entrei na questão de vídeos, cara, realmente, esse aparelho tá com uma calibração muito legal. Mostra uns exemplos pra eles aí, Dudu, das plantas que eu gravei, né? Gravei vídeos também ali da água caindo ali em câmera lenta, enfim, cara. O InVideo, esse aparelho realmente tá muito bacana. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho das configurações aqui de câmera do aparelho. Nós temos aqui, primeiramente, né? Você pode transitar entre duas lentes, uma lente ultra-wide ou uma lente padrão. Ele te dá a possibilidade de fazer câmera lenta, assim como eu já falei pra vocês e já mostrei o resultado aí. Coloca de novo pra eles, Dudu, o resultado de câmera lenta. E, bom, tem intervalo de tempo, que no caso ali seria um time-lapse. Tem vídeo. Vamos testar aqui um vídeo da câmera frontal aqui com ele, pessoal. Então, começando um vídeo aqui na câmera frontal do Asus Zenfone 9, enquanto ele grava em 4K a 30fps. Seu modo de estabilização ativado. E esse aqui é mais ou menos o ângulo, esse é mais ou menos o ângulo que eu tenho com o meu braço aqui normal, né? Não tá muito esticado e nem também tá muito colado ao corpo. Agora eu vou gravar com a estabilização ativada e vou mostrar pra vocês qual que é a diferença ali de ângulo, né, que você tem. Peraí. Agora eu tô segurando na mesma distância que eu tava segurando anteriormente e vocês percebem que eu tenho um crop aqui da imagem. Mas é legal o fato da gente poder optar, né, por estabilizar ou não. Tem smartphones que nem entregam isso, muito menos na câmera frontal. Então, cara, realmente é um ponto positivo. E, obviamente, qualidade, vocês vão falando pra mim aí no campo dos comentários. Eu não testo muito o Asus, tá? Se você gosta de Asus, você é essa pessoa que é fã, deixa um comentário aqui, certo? Se você deixar um comentário legal parecido com esse, a gente pode pegar o seu comentário e colocar em um próximo vídeo, ok? E deixa o seu like também se você é fã de Asus, mas vamos continuar aí. Então, o smartphone consegue fazer imagens muito legais, tá, pessoal? Por exemplo, aqui em vídeo, pessoal, que você consegue fazer desde Full HD até 8K, galera. Olha que legal. 8K você consegue fazer ali apenas a 24 FPS, certo? Se você colocar em 4K, você não tem a maior estabilização disponível, tá? E se você colocar aqui em Full HD, aí sim você tem a estabilização mais pesada, ativa, tá? Cara, vou falar a real pra vocês, mano. Realmente, é um aparelho que entrega câmeras de top de linha. Então, além de ser um aparelho pequenininho, as câmeras dele, sim, entregam um bom resultado. Tem até acessórios pra vocês utilizarem, né? Tem um acessório que ele fica preso aqui na jaqueta e tem, tipo, uma cordinha, cara. Várias paradas legais. Quase que eu esqueço de falar pra vocês uma coisa que também é bem bacana sobre o design, é que o aparelho tem proteção contra água e poeira IP68. Isso quer dizer que ele pode ser submerso em 1,5m por mais de 30 minutos, cara. Isso é muito bacana. Isso quer dizer que se você estiver fazendo uma filmagem, estiver fazendo ali o que quer que seja, ou sei lá, tá numa festa, tá no campo aberto e começou a chover, o seu aparelho, teoricamente, não vai estragar. Bom, pelo menos é isso que a certificação IP68 diz. Eu, particularmente, só compro, só uso o smartphone que tem certificação, ou IP67 ou IP68. Se o aparelho não tem essa certificação, ele acaba não sendo útil pro meu tipo de usuário, sabe? Então, bom, um ponto super positivo aqui dele, com certeza. Bom, pessoal, agora outro ponto aqui do ASUS Zenfone 9 é o seu hardware. Cara, é impressionante como que esse smartphone realmente veio completo. Aqui pra ele, nós temos o Snapdragon 8 Plus Gen 1. E a ASUS é campeã em colocar essas interfaces legais aqui, né? Eles colocam essas interfaces pra você. Primeiramente, você consegue medir seu desempenho, você consegue silenciar ali chamadas, entre outras coisas, né? Você consegue desativar tudo que pode te atrapalhar durante o jogo, pode dar um burst ali pra você ter um desempenho maior. Enfim, é uma interface super completa. É uma interface que, sempre que eu volto pra um smartphone ASUS, eu gosto bastante de utilizar, né, pessoal? Então, vamos lá jogar nosso Asphalt 9 pra eu comentar com vocês aqui um pouquinho do desempenho dele. Então, vamos lá jogar uma partida do nosso querido Asphalt 9. Enfim, enquanto nós já temos aqui, ó, respingos de água na tela, obviamente, né, pessoal? A gente tá falando aqui do que existia de melhor no mundo Android, ali na Qualcomm, né? Que é o Snapdragon 8 Plus Gen 1. Já temos o 8 de segunda geração, né? Que também, obviamente, é um monstro. Mas aqui, cara, ele não deixa devendo pra ninguém, meu irmão. Você consegue ver, primeiro, que realmente o jogo tá rodando numa taxa de FPS monstruosa, galera. Olha só, se liga nisso aqui, ó, vários artefatos, tá? O Asphalt 9 pode até parecer um game fraco, né? Vocês falam, ah, André, joga um game mais potente. Mas, cara, o Asphalt 9 diferencia muito hardware, tá? Se você tiver um hardware intermediário ali que não dá conta, ele não vai colocar o game com essa quantidade de artefatos. Além disso, o Asphalt 9 conta com a tecnologia 5G, certo? Que, bom, óbvio, não poderia faltar aqui com esse processador, né? Tem também NFC pra você conseguir fazer os seus pagamentos por aproximação. Carregamento por indução eletromagnética também. E a gente tá ganhando, galera. E vocês sabem o que eu faço aqui na chegada? É o Câmara de Pau, galera! Tá maluco, meu parceiro? Se liga, meu irmão, cavalo de pau. Meu parceiro, minha parceira, olha só. Olha esse conteúdo de qualidade, meu parceiro. Dá o like! Dá o like, sabe por quê? Você que tá gostando do vídeo e tá aqui até agora, vai fazer com que o YouTube, ó, bota o zoião em cima do meu canal e fala, meu Deus, o André Felipe é o maior YouTuber de tecnologia do Brasil. Vamos botar o canal dele pra cima? Vamos, pessoal. É isso aí, vocês podem fazer parte disso, hein? Então esse hardware, pessoal, juntamente aqui, por exemplo, com os 8 ou 16 GB de memória RAM, até 256 GB de armazenamento, tecnologia 5G e tela com taxa de atualização de 120 Hz, acabam transformando esse smartphone num top de linha de verdade. Então ele é realmente um top de linha. Não deixa faltar nada do que nós temos aí no mercado, mas um aparelho pequenininho, um aparelho que fica super bacana aqui na mão. Óbvio que se você tiver um uso muito pesado, talvez ele pode apresentar um pouco de aquecimento, porque o corpinho dele é pequeno e é difícil de você dissipar a temperatura num corpinho desse tamanho. Mas sim, cara, o desempenho dele é monstruoso. No software dele nós temos o Android 12, juntamente aqui com a Zen e o Y, provavelmente deve receber o Android 13, acredito que a Asus não ia deixar um aparelho desse calibre aqui de fora dessa atualização. E na bateria nós temos um tamanho de bateria que é pequeno quando eu comparo com o que eu acho ideal. O ideal pra mim são 5.000 mAh. Só que, pessoal, vocês têm que lembrar que nós temos um aparelho que é menor aqui. Bom, é mais difícil de você colocar a bateria e mesmo assim, como a tela dele é pequena, o seu consumo vai ser menor. Óbvio que eu vou ter que fazer testes mais aprofundados aqui sobre o Zenfone 9, certo? Se você quiser um teste específico, um comparativo, por exemplo, ali com algum iPhone ou com algum outro Android, deixa aqui no campo dos comentários que eu vou selecionar os melhores e vou fazer mais vídeos aí mais pra frente, certo? Se você é fã de Asus, quer ver algo específico ou algo só sobre as câmeras, vai deixando aí no campo dos comentários. Então, no geral, cara, é um aparelho que, na minha opinião, pra quem tá procurando um smartphone pequeno, um smartphone compacto, mas não quer investir em um iPhone 12 mini ou em um iPhone 13 mini, porque são caros, é uma ótima opção. Esse aparelho tá ali custando um pouco mais de 3.000 reais, cara. Hoje, o que você compra com um pouco mais de 3.000 reais? É triste, é triste, mas, cara, tá tudo muito caro. Então, você vai ter na sua mão um aparelho que é top de linha, um aparelho que tem proteção contra água e poeira e, de quebra, um aparelho que é pequeno e vai encaixar super bem na sua mão. Na minha opinião, vale, sim, a pena você comprar ele. Eu vou deixar aqui na descrição tanto links pra lojas, como também o link do meu grupo de desconto do Telegram. Lá você pode mandar mensagens pra gente que a gente procura os melhores preços, tá? E manda pra vocês. Lembrando que, quando vocês compram por um link que tá na minha descrição, vocês ajudam o canal a continuar crescendo. Além do que, vocês pagam bem mais barato. Se vocês clicarem em um desses dois vídeos, vocês continuam no canal André Felipe. Se vocês clicarem na minha carinha ali, vocês se inscrevem no meu canal. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.